É isso aí, minha gente. Boa tarde para você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Um abraço grande para os amigos. Nosso programa Flávia Azevedo hoje, nessa série de entrevistas recebendo os nossos artistas que vão participar do Festival de Arte de Rio Bonito, conversa hoje com Carol Rodrigues, Caroline Rodrigues. Aliás, deixa eu lembrar para você que hoje é dia 2 de agosto de 2023, quarta-feira. Aquela borboleta lá atrás é uma das marcas aqui da Sonha Arte, o estúdio de dança Sonha Arte que ela comanda. E a Carol, juntamente com os seus alunos serão alguns dos atrativos, das atrações do Festival de Arte de Rio Bonito, que acontece entre os dias 4 e 5 de agosto, no Teatro da CDL aqui em Rio Bonito. E nós vamos conversar um pouquinho com Carol, apresentar um pouquinho a Sonha Arte para vocês. E primeiro, Carol, agradecer a você. Pedir desculpas a Carol por uma série de contratempos que aconteceu, mas acabou que a Malhas que vem para bem, né? Estamos aqui na Sonha Arte, cara. Estamos aqui na casa dela, né? E muito obrigado por nos receber aqui. Eu tive problema com horário, porque eu estava vindo de Casimiro de Abreu, no evento que fui participar, tinha acidente no caminho, e aí demorei a chegar. Quando chego na emissora, não tinha a rádio, não tinha a internet para a gente poder tocar a programação nos conformes. Alguém tocou fogo no Matagal lá perto da emissora e queimou os nossos cabos de fornecimento para todo o bairro, né? A rádio funciona no Basílio. Eu falei, bom, vamos lá para o estúdio, lá para o Centro de Rio Bonito. E aqui estamos nós, né? Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, de noite a galera que assiste, que a live fica gravada aí. E agradecer a Carol por estar nos recebendo aqui. Ela também na correria dela de professora e das suas atividades, mas vamos lá. Boa tarde, Carol. Só boa tarde para a galera que nos acompanha. Boa tarde, gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de você. Primeiro, um pouquinho da sua história, como a gente fala com todo mundo, como que você chega nesse mundo da dança. É aquela menina que já nasceu dançando ou não? Aconteceu esse encontro aí pelo meio do caminho? Conta para a gente como é que foi isso. Eu sempre quis ser bailarina, mas não fui bailarina desde sempre. Comecei mesmo com mais ou menos uns 13, 14 anos, fazendo balé aqui em Rio Bonito com Patrícia Araújo, que tinha, com parceria com a Boa Forma, dava aulas por aqui. Fiz aulas por bastante tempo, depois fiz faculdade de dança incentivada por ela também. Eu sou professora 15 anos aqui em Rio Bonito, e depois de um tempinho dando aula, veio a vontade de abrir o estúdio e, na verdade, começou na minha cabeça com uma coisa bem pequenininha mesmo, só uma sala, e foi na minha varanda aqui em cima, e a coisa foi andando, caminhando, caminhando. Hoje em dia o estúdio tem 7 anos aqui em Rio Bonito. Aliás, é bem legal, né? A gente passa aqui na rua aqui, vê lá em cima as coisas acontecendo, né? Que você tem um espaço lá que você, acho que propositalmente você colocou ali um blendex pra que as pessoas possam ver, né? Na verdade é porque era uma varanda, e aí era tudo aberto, e na época foi que eu achei que era mais rápido e fácil de fazer, a gente colocou um vidro, mas... Mas virou uma grande vitrine do seu trabalho, né? Virou, é, pois é. Eu acho que a gente vai ter uma mudança esse ano, a gente vai fazer uma obra, a minha casa vai virar todo estúdio, e acho que vai ir por esse caminho ainda, vamos permanecer por essa linha de raciocínio aí. É, não, porque acaba sendo uma marca bem interessante. E aí você fala da, você me diz daqui da faculdade de dança, como é que é uma faculdade de dança, né? Porque, sobretudo nas cidades mais interioranas, a moçada acha que faculdade é pra fazer direito, medicina, e algumas atividades, né? Não entra muito, fala pra gente disso. Porque as pessoas mais me perguntam, você só dança? Mas não, tem disciplinas teóricas, práticas, a gente estuda anatomia, biologia, sinésiologia, história da arte, história da dança, o balé em si tem muita matéria teórica, a dança tem muita matéria teórica, a gente acaba passando isso aqui um pouquinho pros alunos, aqui no estúdio especificamente, na pandemia a gente reduziu um pouco a quantidade de aulas teóricas, mas a gente tem prova, tem tudo, porque tem muita coisa, a nomenclatura, o nome do passo fala muito sobre o passo e tudo mais, e a história fala muito sobre a dança clássica, e as outras danças também, o próprio jazz, as danças urbanas, todas as danças têm uma história, né? Sim, claro. E a faculdade ajuda muito a gente a descobrir sobre isso e também a normatizar os movimentos e a forma como a gente deve ensinar o que a gente não deve fazer com o aluno, o que a gente deve fazer. Hoje, atualmente, todos os professores do estúdio estão em formação em licenciatura em dança, eu sou formada e os nossos outros professores estão em formação de licenciatura em dança. Então, minha gente, é um estúdio que tem sete anos de atividades em Rio Bonito, nós que somos leigos, acompanhamos de longe o trabalho da Sonha Arte, da Carol e da sua equipe, mais no fim de ano que tem os espetáculos, o próprio que você promove também de fim de ano, de encerramento, é tipo uma prova final da garotada, para apresentar o trabalho de um ano também. Eu acho que é mais uma comemoração do que uma prova final. Mais ou menos isso. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, como eu não entendo do negócio, você pode me corrigir, fique à vontade. A professora com formação aqui em dança é você, a gente vem aqui aprender. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também como que surge essa ideia de criar esse estúdio, né? Como é que foi isso? Até onde que a faculdade influenciou? Até onde que você, com a formação que você teve, com mais experiência de professora em outros espaços, sentiu a necessidade de ter algo mais ou menos nessa pegada que você oferece? Como é que foi isso? A leitura de alguém técnico, né? É, na verdade, assim, foi mais um pensamento... Meu pai falava muito comigo sobre qual seria o meu futuro como profissional mesmo. Eu entendi que, de repente, acho que todo pai e mãe, quando um filho fala que vai seguir uma carreira de artes, fica um pouco preocupado. E com o meu pai não era diferente. Eu lembro que no final da minha faculdade ele me perguntou, e agora, qual vai ser a sua profissão? Eu falei, então, professor. É o que eu sou mesmo. E acho que isso me incentivou muito a buscar algo que fosse mais aos meus moldes em relação a espaço, né? Como carreira pra mim, financeiramente e tudo mais. E aí surgiu a ideia de ter uma sala, na verdade. O estúdio era só um nome, eu não achei que ia ficar grande, né? Era, na verdade, mais uma sala. E depois foi crescendo. Na época eu tinha uma expectativa, assim, que eu teria uns 20 alunos. Só que aí no primeiro ano a gente teve 120. E aí virou um estúdio, realmente. E continuamos, graças a Deus, né? Nos esforçando, nos dedicando pra fazer um trabalho cada vez melhor, né? E a ideia veio disso, na verdade. De uma posição dos meus pais, de o que eu faria com o meu futuro mesmo. E aí você teve que pensar nesse futuro, né? É. Senão o tio Levi ia falar assim, e aí, né? Pois é. Um jornalista também tem essa pergunta, sabe? E agora você vai fazer o quê? Pois é. Pois é. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também, Carol, sobre essa pegada do Festival de Artes de Mil Bonito. Lembrando que já é nesse fim de semana, pessoal, sexta e sábado. Dia 4 e dia 5, em duas sessões, no Teatro da CDL. Vale muito a pena ir lá conferir, né? E aí, como é que você vê essa iniciativa da Carol, do Pedro Rodrigo, de trazer para a mídia também, além das demais manifestações artísticas, a dança? E a gente percebe que fica meio que perdida, né? Às vezes nem todo mundo lembra, nem todo mundo valoriza. Quando a gente vê, é lindo, né? Mas na hora de pensar, não é a primeira coisa que a gente pensa, né? Muito legal, assim. Como é que você vê isso? Eu acho que os estúdios daqui da cidade sempre estão ativos em particular, né? Eu com o meu evento, com o Passos com o evento deles, a boa forma com o seu evento. E aí, acho que a ideia da Carol e do Pedro é criar uma agenda anual e fixa para a dança, né? E ainda... Porque, desculpa te interromper, mas esses eventos assim, mais do seu espaço, me parece aquela banda de garagem, né? E aí você precisa sair da garagem para ir para o palco, se apresentar, né? Na verdade, eu acho que o que é mais legal do festival, que ainda não aconteceu, mas eu estou vendo, né? Na nossa preparação toda, assim, é conseguir unir todos os espaços e, de repente, o familiar de alguém daqui conseguir ver o outro trabalho e vice-versa. E como é um festival de artes, né? Não é só de dança, então eles também estão trazendo essa proposta de que tenha música, tenha outras manifestações artísticas incluídas, né? Então, acho que é uma experiência muito interessante, é uma proposta muito legal e acho que tanto o festival quanto os nossos espetáculos de final de ano e de meio de ano, a gente acabou de entregar num evento que tem um mês, a única coisa que falta para a gente aqui é um espaço que fosse um pouco maior para abraçar toda essa gama de eventos, né? O próprio festival mesmo, acho que teria mais brilho ainda se ele conseguisse estar num espaço maior um teatro municipal, uma casa de eventos mais com referência para nós todos e tudo mais. Acho que seria ainda mais legal. E aí você evitava até esse lance de fazer em dois dias, né? É, a gente fazia dois dias. Ontem a gente conversava com a Mayara, por exemplo, da Boa Forma Dança, que ela dizia que no final do ano a atividade deles, que é feita lá na CDL também, mas precisa ser feita em dois dias para poder todo mundo se apresentar, né? O estúdio aqui atualmente faz dois dias e seis sessões. Seis sessões? Três por dia, né? Caramba, olha só. Para conseguir comportar a quantidade de pessoas. E para receber as famílias que também querem ver, né? Sim, com certeza. Sobretudo os pequenos, né? Levam um público muito grande, né? Porque a vovó quer ver, titia quer ver, mamãe, papai, o primo, o padrinho, né? É isso aí, bastante gente. É verdade. E no universo aí que você fala de no primeiro ano 120 alunos, se você multiplicar ideias para cada um, nós estamos falando em 1.200 pessoas. Pois é. É uma quantidade assim muito razoável de pessoas. Aí você tem que fazer essa engenharia aí e fica aí esse desafio lançado, né? Para que a gente possa ter esse espaço aqui no nosso município. E não só a questão de teatro, mas acho que um próprio auditório para receber outros eventos também corporativos, né? Sim, com certeza. Acho que nós carecemos um pouco disso. Na segunda-feira, na abertura do ano letivo, ainda no segundo semestre do ano letivo, eu entrevistava o secretário de Educação Adalmir. E são 1.700 servidores da educação que ele recebeu lá no ginásio Antônio Figueiredo. Completamente lotada, a quadra com as cadeiras, a arquibancada é lotada. E ele também falava da importância de ter um espaço para fazer um evento desse forte, para receber assim tantas pessoas, né? Então, as coisas estão acontecendo e fica... Eu acho que é mais um legado que o festival deixa. A gente começar a falar sobre a necessidade de ter esse espaço, né? Com certeza. Carol, eu queria uma outra análise sua, que é a moçada, que às vezes não entende a dança, a arte como uma profissão. E vem ali como uma espécie de um cara que gosta de fazer um trabalho social, né? E, gente, tem muito profissionalismo, tem muito trabalho, tem estudo, tem dedicação, tem pesquisa, né? Ela fez uma faculdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Até quando a gente consegue virar essa chave de entender que as pessoas que trabalham com arte, seja dança, seja atores, sejam músicos, são profissionais. Dali tiram o seu sustento, a remuneração, etc. Eu percebo que ainda não conseguimos entender as coisas dessa maneira ainda numa grande maioria, né? Sobretudo nas cidades mais interioranas, né? É, com certeza. Fala um pouco disso. Na verdade, nas cidades maiores, hoje em dia, um professor sem uma formação, muitas vezes não é contratado, né? Sim. E, na verdade, não existe só a licenciatura, né? Existe também uma carteira que a gente tira que é DRT, que também permite ser professor. Mas eu acho... Ah, vocês também têm o DRT? Eu tenho licenciatura. Ah, sim. A licenciatura é um tipo de... Para quem é um professor sem ter a faculdade. A licenciatura é a faculdade mesmo. E o DRT é sem ter a faculdade, mas existe ali uma série de provas, né? Para que a pessoa... É como se fosse um profissional técnico, né? É, como se fosse... Exatamente. É um... Para... É... Quando ele não tem uma faculdade, mas ele é professor com formações, então ele tem um DRT para comprovar aqui. Uma comprovação de capacitação, né? De um conselho, né? Digo isso. De um sintato, alguma coisa assim. É... Eu acho que tem que começar em nós profissionais, mesmo da área, nos valorizando em relação a isso, é... E mostrando às pessoas que existe e que é de um diferencial, né? É... Eu mesma era professora antes de fazer faculdade e sou professora depois e vejo no meu próprio trabalho muita diferença. E as minhas professoras aqui dizem a mesma coisa. A faculdade abre muitas discussões em muitos sentidos. Até mesmo, por exemplo, em educação especial e por aí vai. Muitas outras coisas, né? É didática, é estética. E eu acho que... Eu entendo muitas vezes... Eu tenho aqui muitos alunos que me falam... Ah, eu gostaria de seguir profissionalmente. Como professor ou como bailarino. Eu entendo a preocupação das famílias, né? Mas acho que em todas as áreas que a gente possa trabalhar, se você é um bom profissional, em algum momento você vai achar uma forma de estar bem naquela profissão. Mesmo que às vezes passe um momento difícil, um período mais apertado. Se você é um bom profissional, se você estuda, a sua profissão se empenha naquilo em algum momento, acho que esse reconhecimento vem, né? E eu aqui no estúdio, eu incentivo os meus alunos a seguir profissionalmente, mas nunca de qualquer forma. Eu costumo ser sincera às vezes quando eu entendo que a pessoa também não está preparada, deveria ficar mais um tempo como aluno, aprender mais para depois ensinar, né? As minhas professoras aqui hoje todas são alunas, já foram alunas do estúdio, são ainda, mas eu digo assim, já foram somente alunas, né? E aí todo mundo passa por um processo de estágio, aí tal, depois faculdade, mas eu acho que o que você perguntou, né? O que é a virada de chave? Eu acho que somos nós profissionais mesmo. A gente ter essa consciência. Subir um pouquinho a régua dessa exigência, etc. Sim, isso. E também ter uma postura que faça com que as pessoas valorizem isso em nós, né? Uma outra coisa também importante que a gente percebe é uma diferença entre a dança recreativa, que é aquela aí que eu vou ali em determinado lugar e vou dançar, né? E essa dança profissional, né? Sim, com certeza. E parece que por vezes a gente, nós leigos, acabamos confundindo isso, né? E eu acho que agora, com as redes sociais, isso tem piorado um pouco. O cenário profissional, assim, os professores, bailarinos profissionais, a gente até se utiliza das redes sociais muitas vezes, mas elas às vezes causam um certo incômodo, porque tem plataformas específicas que começam com tempo, que muitas vezes acabam confundindo as pessoas sobre o que é exatamente o que você está falando, uma dança recreativa, uma coisa mais simples e o que é o trabalho de um coreógrafo, de um professor, de um bailarino. Eu tive ontem essa conversa com a Mayara, né? E aí você falou da plataforma que começa com T, eu vou falar o nome dela, né? Que é o Tik Tok, né? Que é uma coisa, assim, pra zoeira, né? Pra brincadeira. Nada contra, viu, pessoal? Faz parte aí do aprendizado da galera. Mas não dá pra gente confundir, né? É, não. E outra coisa que eu queria comentar com você, falando sobre dança, e aí Carol começa a dançar, tem essa expectativa que os pais dela tinham, né? E ela resolve fazer o estúdio e se tornar professora e se profissionalizar, além de estudar, virar também uma empreendedora cultural nessa área da arte e está aqui com o estúdio dela, né? E por vezes, esse pai e essa mãe, quando vêem o filho, a filha caminhar nessa área da dança, por exemplo, ele consegue sempre enxergar que a menina vai ser dançarina da academia do Faustão, né? Vai ser uma do grupo de balé lá da Anitta, ou vai pra balé Bochói, né? E esquece dessa possibilidade que você pode, na sua cidade, ter o seu trabalho, ter o seu estúdio, né? Ainda exige aquela lógica de valorizar aquilo que é mais glamouroso, aquilo que... O cara que vira celebridade, que apareceu na novela, que apareceu na televisão, como é que você lida com isso ao conversar com pais, com... Sobretudo pais de crianças que você olha assim, ou de adolescentes, você olha e fala, tem jeito, leva jeito, isso aí vai vingar, né? É de alto rendimento, podemos dizer assim. Eu acho que isso vem mudando aos poucos com a convivência com a gente mesmo, querendo ou não você vendo uma pessoa ou outra pessoa que deu certo, né? Falando de rio bonito, a dança aqui é uma coisa de há pouco tempo, né? Eu dou aula aqui há 15 anos, Patrícia deve ter começado aqui, deve ter uns 18 anos, assim, é muito recente, né? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que nunca ver a profissão artística, principalmente na dança, como por exemplo assim, ah, meu filho quer um caminho fácil. Sim. Porque tem uma coisa que a dança não é fácil. Ninguém que escolhe dança... Tá escolhendo um caminho fácil. Tá escolhendo um caminho fácil. A pessoa é resistente, persistente, porque senão fisicamente é difícil mesmo, porque existem questões, né? E acho que o que a gente faz muito aqui é trabalhar com os alunos quando eles expõem essa vontade, também mostrar os lados de dificuldade, os lados que tem que ter persistência, os lados que são um pouco mais difíceis. E diga-se de passagem, mesmo no glamour tem esse esforço, né? Ah, tem. Não tem nenhum glamour. Porque quando aparece na televisão ali é a parte final do negócio, né? Mas tem muito trabalho ali até chegar lá naquele momento, né? Tem, tem muito trabalho, muito trabalho. Um bailarino clássico, profissional, treina assim, grosseiramente falando, né? Ensaia e faz aulas mais de oito horas por dia. É um atleta, na verdade. Sim. O bailarino é um atleta. Falando em bailarino e atleta, eu queria que você falasse um pouquinho da dança como atividade terapêutica. Ou aquela moçada que vai atrás de perder peso, de atividade física, mas não gosta de academia, de puxar ferro e de não gosta de musculação. Não quer fazer treina comigo, não quer pedalar, mas de repente se encontra aqui com você. Como é que é isso? É, a dança não é terapia, mas é terapêutica, né? É uma atividade que faz muito bem para a socialização, tanto para crianças na primeira infância, quanto para adolescentes, adultos. Eu observava muito no período de pandemia que aqui era um lugar, muitas vezes, que os meus alunos adolescentes tinham contato com outras pessoas. as escolas ficaram fechadas há muito tempo, a gente reabriu bem antes, graças a Deus. As academias e estúdios conseguiram reabrir bem antes e a gente proporcionou às pessoas um ambiente seguro e de retorno à sociedade mesmo, né? Convívio, né? Sim. E como atividade física, dança é uma ótima atividade. Acho que o principal é começar com algo que você goste. Então, se dança é uma coisa que é prazeroso para você, com certeza incentivo a fazer. E não colocar limites antes de tentar, porque às vezes a gente acha que, ah, eu não sei dançar, mas então é por isso que você vem para a aula mesmo, porque você não sabe, você vai aprender. Ah, mas eu acho difícil, mas às vezes a gente acha difícil uma coisa que a gente nem tentou. Ah, mas eu não dansei quando eu era criança. Não tem problema, várias pessoas que estão aqui não dançaram quando eram crianças. E, assim, a dança é uma atividade de força, apesar de não se comparar, por exemplo, à musculação, né? Mas é uma atividade de força e uma atividade aeróbica, além de trabalhar a lateralidade, ritmo... É, equilíbrio de maneira geral, né? É. A dança é uma das poucas atividades que trabalham os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, que é o lado de lógica e o lado estético, né? O lado de esquerda e direito. Eu brinco muito com as minhas alunas de balé adulto que elas não vão ter Parkinson nem Alzheimer. Porque a gente... Brincadeiras à parte, né, gente? Não é uma comprovação, é só uma brincadeira. Mas porque eu acho que a gente trabalha muito os dois lados do cérebro ao mesmo tempo e isso ajuda muito a desenvolver em vários aspectos, né? É... Eu acabo de ficar muito feliz aqui que eu descobri que existe salvação pra minha cintura dura aos 48 anos, né? Eu não danço nada, cara. Aí eu falei assim, acho que não aprendo esse negócio, não. Mas essa série de entrevistas que eu tô fazendo com professoras de dança, eles dizem que é a salvação pra mim, né? Sim, com certeza. Acabo de ter esperanças de ter uma vida sem Parkinson. Com certeza. Pra você que tá chegando agora, a gente tá conversando aqui com Carol Rodrigues, da Estúdio de Dança Sonha Arte. E naquela série de entrevistas, né, é um programa Flávia Azevedo que a gente tá fazendo hoje diferente e itinerante, visitando o estúdio, conversando com ela aqui, porque eu tive lá um problema técnico lá na emissora e a gente veio pra cá, né? Mas muito pra divulgar também o Festival de Arte de Rio Bonito que acontece nesse fim de semana, sexta e sábado, em duas sessões, às 18h, às 20h. Lembrando que se você puder ir e levar uma caixinha de luva de procedimento, que serão doadas para o Lar Maria de Nazaré, é uma das propostas beneficentes do nosso Festival de Arte de Rio Bonito. Fica essa dica aí pra você. Papai, mamãe, titia, convidados em geral que forem acompanhar lá o festival, não deixem de levar sua caixinha de luva de procedimento. Luva de procedimento, minha gente, é só chegar na farmácia, pedir e o cara vai saber. Cirúrgico é aquela esterilizada para procedimentos cirúrgicos. A de procedimento é aquela luva normal que você usa aí pra dar uma preparada no cabelo e tal, e sobretudo pessoas acamadas a gente utiliza, né? E lá no asilo, no Lar Maria de Nazaré, usa-se bastante as luvas de procedimento. É nesse fim de semana já e uma das atrações que nós teremos no palco do Festival de Artes São os alunos e a nossa queridíssima Carol Rodrigues, que estará lá com a sua trupe. Você vai pra lá com quantas crianças? São mais ou menos oito coreografias. Quantas crianças? Confesso que não contei. Mas muitas. E que dia você vai estar? Sexta-feira nós vamos dançar seis horas com as crianças e depois oito horas com adolescentes e adultos também. Então são duas apresentações da Sonha Arte. Lembrando galera que a nossa conversa vai ficar gravada aí no Facebook, né? Eu não consegui aqui compartilhar nos grupos aí do WhatsApp pra gente, pra galera saber que a gente tá aqui porque ficou numa outra estrutura aqui e estará também no meu canal no YouTube. Depois quem quiser compartilhar, por favor, fica à vontade que a nossa professora tá deixando informações importantes aqui pra nós, né? Falando sobre socialização, Carol, os adolescentes hoje estão muito vergonhosos, muito tímidos, muito introspectivos, né? Envergonha de tudo. E acho que a dança talvez seja uma porta de entrada pra gente quebrar um pouco essa dificuldade em estar no palco, falar em público, né? Tomar iniciativa, né? Que eles ficam sempre mais tímidos. Tô errado no meu entendimento ou não? Não, com certeza a dança ajuda nesse aspecto. Uma coisa legal da gente trazer pra reflexão é esse tipo de comportamento. Tem muitos, muitos porquês, né? Mas um deles é uma coisa que a gente faz muito nas redes sociais de usar filtros. Se ver de forma diferente do que a gente é, né? E eu tenho pensado muito nisso em relação ao perfil do estúdio, tentar não usar mais filtros pra minha própria imagem e aconselho também vocês a refletir sobre isso. Quanto mais diferente a gente se vê aqui na tela, mais difícil é da gente se olhar no espelho e achar que somos aquela pessoa mesmo. Tem uma galera, inclusive, quando a gente vê, assim, ao vivo, você não conhece a pessoa. É, pois é. Isso acontece, gente. Pois é. Já aconteceu comigo já. Pois é. Mas eu acredito sim que a dança ajude o adolescente ou qualquer pessoa a se ver de forma mais amorosa, né? Se ver e gostar de como se vê, né? De como estar ali. Acho que a dança tem sim um bom papel nisso, principalmente estando em grupo, estando com outras pessoas, às vezes você pensa uma coisa sobre você e a outra pessoa fala que não é, e aí aquilo reforça algo positivo. Nós estamos falando aqui sobre crianças e sobre adolescentes, nós estamos falando aqui sobre uma série de questões que envolvem comportamento. Queria, você contou um pouquinho da sua história falando dos seus pais, né? E o seu pai que chegou ali e falou, e aí, minha filha, agora, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância dessas duas figuras, né? Papai e mamãe, dos pais, dos responsáveis, de maneira geral. Nesse momento que o cara espalha a dança, que ele tem a atividade, que tem esse festival para participar, tem o fim do ano com aquele grande congraçamento que existe dos alunos. Como é que a importância dessa figura, dos responsáveis, dos familiares, nesse momento de aprendizado, como é que você vê isso? É muito importante o apoio, né? Acho que principalmente apoio e presença. Quando a gente está levando um espetáculo de final de ano para um teatro, eu até brinco com os pais, gente, não precisa ver todas as exceções, porque são muitas, né? Mas eu acho que realmente a pessoa dança muito para os seus familiares, para as suas pessoas, para os seus amigos, né? Estar presente é muito importante e apoiar. A minha experiência pessoal mesmo foi que, apesar do meu pai não concordar muito com a minha escolha de introdução, para a arte, ele me apoiava, achando que ia dar errado, mas me apoiava, sabe? E eu levo muito isso para a minha vida hoje. É, às vezes, apoiar coisas que talvez um pai ou uma mãe, acho que não vai dar tão certo no final, mas estar ali a presença, acho que é, às vezes, mais importante do que uma interferência. Eu digo, aí eu falo para pessoas mais velhas, né? Sei lá. Sim, sim, sim. Minha galera aqui que tem 18 anos, ou mais está numa fase de tomar decisões, né? Para a vida. E para crianças e primeira infância, primeiríssima infância e infância, acho que é presença mesmo. Eu vejo aqui as mães se desdobrando para estar numa aula de dia das mães, os pais também se dedicando para estar aqui nas aulas e aproveitar o momento mesmo, dar valor a pequenas conquistas, acho que é isso que faz ver. Eu reparo também que quando o pai leva o garoto lá na escolinha de futebol, ele está naquela expectativa de que, de repente, o filho dele seja o futuro Neymar e, ao ser contratado lá pelo Real Madrid da vida ou Barcelona, ou mesmo pelo Flamengo, ele vai mudar o patamar da família, orçamentário, financeiro, isso tudo, né? E na dança, quando o cara traz e põe o tempo do garoto ou da menina e tal... Eu acho que existe uma expectativa de que seja grande também. Por um sonho daquilo e pela experiência. Tem aquela coisa do sonho também que eu não consegui realizar e, poxa, eu tenho a oportunidade de colocar... Eu acho que isso tem diminuído bastante. Acho que é mais pela experiência que a criança vai viver do que a mãe não ter realizado, de repente, ou qualquer coisa do tipo. Vejo aqui muito essa... Ah, eu quero que a minha filha tenha essa experiência, tenha essa vivência. Esteja com essas pessoas, esteja nesse ambiente. Outra coisa interessante que quando se fala em estúdio, a moçada sempre lembra do balé, né? Mas nós temos uma variedade de estilos de dança. Você trabalha com todos, só com balé. Como é que você administra isso, né? A gente dá aula aqui de balé clássico, jazz dance, danças urbanas e dança do ventre. Hoje são as nossas modalidades. Ah, tem dança do ventre também? Uhum. A gente já teve outras modalidades, mas hoje a gente já estamos com essas. Sim. E são igualmente fortes ao balé clássico. Temos bastante... Muitos alunos fazendo muitas coisas bonitas igualzinho. Eu não sei que idade você tem, mas eu sou de um tempo que... Eu tenho sempre falado isso com o pessoal que chega lá no programa. Não fazer jazz era estar excluído. É verdade. Eu tinha meus 13, 14 anos, toda menina tinha que fazer jazz. É verdade. O jazz teve seu momento. É igual todo mundo tinha que fazer datilografia. Aham, sei. Naquele tempo. Hoje, como é que é isso? E o próprio jazz? É a mesma coisa. Tinha umas paradinhas, umas coisas que botavam na perna aqui, uma roupa específica. A meninada gostava de andar com aquilo para dizer que eu faço jazz. Como é que é hoje isso? O jazz, dentro da dança jazz, existem subdivisões, né? Jazz clássico, lírico, tradicional, musical, street jazz. Mas aqui em Rio Bonito, tanto aqui no estúdio quanto em outros estúdios que eu saiba, a gente não tem aulas específicas de uma modalidade, uma submodalidade ou outra. Deixa eu só te interromper. Ô, pessoal, se vocês quiserem passar por aqui, quiser entrar, fica à vontade, tá? A aula delas não começou ainda não, que é comigo. Estou aqui. Vocês querem que eu segure a professora aqui, para vocês ficarem tranquilos? A galera já está ali esperando para fazer a aula com a Tia Carol. E vamos já começar caminhando aqui no sentido de liberar a Carol, agradecendo bastante ela por essa conversa aqui conosco. E sua expectativa, Carol, do Festival de Ar de Rio Bonito que acontece? Expectativas muito boas, né? De a gente estar todo mundo junto ali, para que o evento aconteça. E acho que as melhores. Nós vamos lançar na sexta, né? E eu acredito que vai ser um sucesso. É, quero aproveitar a oportunidade para pedir que você fale aí de onde é o... Para quem não conhece o estúdio de dança Sonha Arte, deixa aí o telefone, o endereço e tal, para a galera vir aqui conhecer. É possível fazer uma aula experimental para ver se a criança vai se adaptar? Faz um mexinho aí que a hora é essa. Com certeza. O estúdio Sonha Arte fica no centro de Rio Bonito. O nome da rua mesmo é Rua Santa Clara, o número é 99. Mas para quem é daqui se organizar, Rua da Conceição, finalzinho, Vira Nerdiodonto, estamos aqui. E para quem é das antigas de Rio Bonito, é na casa do Sul do Rio da Palavra Central, né? Que é bem mais fácil também. E temos todas as modalidades que eu citei, dá para fazer aula experimental. A gente está num período do ano que é muito interessante de entrar, porque a gente vai começar o trabalho para o final do ano, né? O trabalho coreográfico para o final do ano. Então, o primeiro semestre começando agora, matrículas estão abertas aí? Isso, estamos com matrículas abertas. Nós não fechamos matrículas em momento nenhum. Mas para a pessoa conseguir dançar em dezembro, todas as danças, a dança inteira. O ideal é começar agora. E podem achar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E venham fazer aula com a gente que vai ser um prazer. Quem puder vir, conhecer o espaço do jeito que está agora. As minhas alunas estão muito nessa expectativa. Aqui, assim, ali, assim. Como a gente vai vir em uma reforma grande, vem conhecer agora para saber como vai ficar depois. É isso. Fazer parte das duas fases, né? Sim, com certeza. Porque as minhas alunas do início do estúdio aqui falam, não, aqui eu lembro que essa parede era tal cor. Essa parede era tal cor. Então, você também tem que ter essa lembrança. Isso é igual a determinados grupos de trilha que a gente tem. A gente faz uma camisa, né? Aí, daí, três, quatro anos, a gente fala assim, cara, só a galera da antiga que tem essa camisa aí. Tem essa camisa, sim, isso aí. E as lembranças é mais ou menos nesse nível. Tipo assim, Sonharte Raiz. Isso aí. Bom, gente, Caroline Rodrigues, do Estúdio de Dança Sonharte, nossa convidada hoje aqui nesse programa, Flávia Zé Vila Itinerante. Agradecer ela aqui por estar nos recebendo. Liberar, porque a moçada já está ali na retaguarda, aguardando as aulas daqui a pouquinho. Pode passar aí, pessoal. Não tem problema não. Pode passar. Não tem mistério não. Pode passar. Ó, vão passar as alunas aí. Ó, 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 a galerinha passando. Beleza aí, pessoal? Tudo tranquilo? E olha, a gente está aqui no estúdio mesmo, né? Mara ali a cabeça. Bom, olha a moçada passando. São quantos? São todos? Alunos? Não sei exatamente. Eram 180, agora eu não sei mais quantos alunos são. Poxa, que bagulho. E funciona aqui. Funciona todos os dias, de manhã, de tarde? De segunda a quinta. Segunda a quinta. Com aulas. Sexta-feira só de manhã. Perfeito. Estúdio de Dança Sonha Arte. A gente está aqui conversando com Carol Rodrigues. Quem eu tenho aqui o prazer de apresentar é para o nosso público. Vai ficar aí a entrevista disponível para os amigos. E agora, depois que termina, que eu vou conseguir compartilhar o link para a galera poder disparar. Obrigado, Carol. Obrigada a você. E suas palavras finais. Para a moçada. Ah, e outra coisa. Vamos refazer essa entrevista lá no estúdio, com a estrutura que eu tenho lá na rádio. Em outra oportunidade, a gente marca, combina. Vai ser um prazer te receber lá, para a gente conversar com mais tranquilidade e com a tecnologia. Não se falou lá. Palavras finais. Só agradecer pela atenção e agradecer pelo convite. E dizer que eu espero vocês aqui e também na sexta-feira no evento, que com certeza vai ser um evento muito legal. Show de bola. Em duas apresentações, né, minha gente? Não se esqueça, né? O que é mais fácil, dançar ou fazer trilha? Eu fiquei decepcionado agora, gente. Olha só. Valeu, gente. Um abraço grande. Um beijo no coração de todos. A gente vai ficando por aqui. Amanhã é nossa última entrevistada. Vai receber a Larissa Niguez lá amanhã. Compasso, né? O nome do estúdio dela lá. E três da tarde, na Rádio Jornal, a entrevistada de quinta-feira e sexta-feira já tem evento. Sábado também. Se organizem. Moçada que não for e está com o convite na mão, devolve para a organização. Porque tem uma fila de espera, que os ingressos já se esgotaram. Tem um monte de gente querendo ir e o ingresso já acabou. E aí tem aquele cara que descobriu que vai viajar, a mãe ficou doente, não vai estar mais de folga no fim de semana, ela está com o ingresso na mão. Ou entrega para o primo, para alguém, para o vizinho. Ou devolve para a organização, para essa moçada poder doar para outras pessoas, né? E a casa fica cheia para ver a apresentação lá. Obrigado, Carol. Obrigada a você. É isso, gente. Valeu, obrigado. Boa tarde, sucesso para vocês. E a gente vai finalizando aqui. Tudo de bom.